Música Continuando com o programa de Enta Nossa de sábado, dia 20 de maio. No passado fim de semana, especialmente no dia 13, foi a celebração oficial dos 70 anos da imigração oficial para o Canadá, que veio de Portugal, parando no barco Saturnia, em Halifax. Os eventos foram tantos, não foi só a música e lançamento de livros, mas também o Portuguese Canadian Walk of Fame, que nós vamos apresentar nas próximas semanas. A recepção oficial desta celebração teve lugar, assim como também um grande concerto com a Marissa. Vamos ficar aqui com as imagens. A convite da Comissão dos 70 anos ocorreu uma recepção VIP no Universal Event Center só para convidados. Estes incluíram membros da comunidade, pioneiros, diretores do Magalian Community Foundation e escritores de comunicação social, convidados vindos de Portugal para as celebrações. Veio do Otava um dos pioneiros que chegou a 13 de maio a Halifax, no Sertúria, o Sr. António Silva, que já está presente na cerimónia que hoje e muito feliz por o ter feito. No dia que me mandaram para Lisboa, para Toronto, quer dizer, com esta etiqueta vermelha, era a coroa da rainha. A rainha estava a ser coroada no mesmo dia. E agora, quando celebra 70, é o filho. Então você passou por muitas gerações ao longo dos anos. Sim, porque eu vim aqui em Toronto, não podemos fazer nada, porque estávamos todos de festa aqui em Toronto, e me mandaram para Otava outra vez. E foi então, você viveu a sua vida em Otava, e o que é que você fazia, como é que foi essa experiência? Porque quando viemos, aqui o Governo pedia a todos estes homens que estão aqui, com ofício. Se tivesse ofício, não vinha. Nem que seja labrador, nem que seja... Porque quando saímos de Halifax, nos puseram fora da porta a meter-nos no comboio, porque o comboio demorou dois dias e duas noites a chegar a Montreal, porque tínhamos de dar, de dar passagem aos outros comboios que passavam de carreira. E dali, quando foram ali para Montreal, dormimos na prisão velha, dormiram eles. E a mim me mandaram naquela noite para Toronto, aqui para Toronto, saí daqui de Otava às 10 da noite e cheguei às 7 da manhã a Toronto. E esses que chegaram aí, vieram como eram labradores, e eram mais fortes e assim, vieram todos os labradores do Norte de Cabec, que apontavam, diziam, aquele e aquele, venha comigo. Por as malas às costas, como viam fortes e mais fortes os azuleanos, da pesca e de trabalhar no campo, os do continente não queriam, porque todos os magritos não queriam comer. Andy Câmara apresentou o cabeça da organização dos 70 e tudo mais, Manuel da Costa. Eu acho que é uma coisa importante nós olharmos para estas pessoas e sabermos que do outro lado do oceano, que eles prestam alguma atenção a nós e que se interessam com o que nós estamos fazendo. E eu acho que visitando e tendo a experiência de ocasiões como estas, eu acho que ficam a compreender ainda mais os laços que nós devemos ter e cada vez em fortalecer mais as nossas vidas, tanto de um lado como do outro. E então quero agradecer muito por vir visitar-nos e agora vou convidá-lo a dizer umas palavras a esta gente no ponto de vista que Portugal e o Canadá do futuro talvez se vão abraçar ainda mais. Presente estava também o Presidente da Assembleia e o Secretário de Estado das Comunidades. Nós, quer a nível federal, quer a nível provincial, temos personalidades muito importantes nos sindicatos, na vida pública, na justiça, no ensino e é muito importante valorizar esse facto. Sempre tendo em conta que esses que são importantes e que nós devemos conhecer e porque devemos puxar e que devemos destacar são tão importantes como todos os outros. Todos os outros que trabalhando na construção civil, nos serviços pessoais, na indústria, uns como trabalhadores, outros como quadros, outros como empresários, foram fazendo esta formidável reputação, esta formidável imagem de que os portugueses beneficiam no Canadá. Ana Palhão teve o uso do microfone que eu aprendi o meu envolvimento comunitário. Foi daí que veio o meu envolvimento comunitário, o querer trabalhar em prol da classe trabalhadora, em querer trabalhar para ter a certeza que os nossos jovens, os nossos idosos, possam ter uma habitação aqui, em querer trabalhar para ter a certeza que o terreno camarário que hoje a Magellan vai estar lá, vamos conseguir a nossa habitação para os nossos idosos. Foi na comunidade portuguesa que eu aprendi esse valor e esse movimento comunitário. Assim como também Joe Bencianelli, vice-presidente regional e manager do Central and Eastern Canada of Lyuna. And that's why we're here this evening is to celebrate Jack and Emma, Dr. Teixeira and Tony de Sousa. But we're also here to celebrate all those great things that they've achieved, the fundraising for the Magellan, for fundraising for mental health that Emma has done. these are the wonderful things that make us a great community. And my friend Jack, my brother, he epitomizes all those great things that we see in our community. So you are blessed, the Portuguese community, to have a leader like him that has these great qualities and continues to expose these in the community and shares himself so well and so openly with everybody in the community. Depois da recepção, decorreu o grande concerto do ano com a Marissa. Este concerto é em honra dos 70 anos da imigração dos portugueses para o Cadillá. Este concerto é em honra dos 70 anos Os fundos do concerto vão para a construção de Magellan, uma casa de repouso ampliada com unidades habitacionais acessíveis e um centro comunitário. Deixe-me um beijo de saudade para levar o mar e o mar Acertar. Calvar o mar e o mar. Acertar. E depois, para os melhores, que foram os nossos pioneiros, realmente só se podia ter a melhor, a melhor voz de fado em Portugal hoje em dia, mais conhecida mundialmente, é a Marissa. E foi ela que veio para um concerto que foi esgotado já há semanas. Fantástico! E também a recepção antes, para os convidados em celebração dos 70 anos. Foi muito bom ver o Sr. Silva, que veio do Otávaco, para estar aqui connosco para a celebração. Vou-te visitar então no dia deste, está bem? Obrigada a todos. Vamos agora continuar depois destes bons conselhos. Venha descobrir a maior e as mais pequenas ilhas dos Ossores. Passeio de 10 dias a 3 ilhas. A mais verde, São Miguel. A mais florida, as flores. A mais pequena, o Corvo. Conheça 3 ilhas numa só viagem e participe em festas populares e Espírito Santo em Ponta Delgada. Pacote exclusivo, inclui voo, 9 noites em hotel, 16 refeições, passeios turísticos em São Miguel, flores e corvo, todo o transporte por terra e mar e muito mais. Marque já o seu lugar para o Espírito Santo em Ponta Delgada e descubra as flores e o Corvo num só passeio. Uma viagem, 3 ilhas, por um só preço. 3.599 dólares. Acreditamos que uma imagem vale mil palavras e também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz. Ligue-nos para uma consulta em Toronto ou Mississauga ou visite de oliveirasystems.com por sua conta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL